Tudo bem? Hoje eu estou aqui, gente. Eles não estão aqui. Quase que no segundo, eles estavam aqui, ó. Mas eles não estão mais. E agora, gente? Vou procurar na cozinha. Tem nada. Uma varanda. Tem nada. Meu quarto eu já procurei. Agora eu vou para a sala. Laila. 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 Ai, gente. Oi, pessoal. Oi, Ana. Tudo bem? Hoje eu vou sequestrar. Hoje eu vou pôr a Laila com uma emojinha. Eu preciso de uma peleinha. E hoje ela vai virar minha emojinha. Fica olhando, pessoal. Tchau. Eu estou com muito medo. Olha aqui. Peraí, gente. Eu vou... Eu vou...